Fala pessoal, estamos aqui no Grande Evento, mais uma vez em Itapipoca, TV Bom Demais e o Camarim dos Artistas com ela, Wanda Magalhães. Gata, você tá um arraso pra gata. Dá uma voltinha, Wanda Magalhães, por favor. Vai sair, com certeza. E comigo, né, Jairo, com vocês, em mais um evento top. E desta vez, aqui na BB, a gente vai ter quem hoje, Wanda? Vai ter Vicente Nery, meu irmão. Eita, minha amiga, senhorita. Quem é o cantor? Eita, que coisa bacana eu vi aqui, essa mesa bonita, né? O que é isso aqui? É energético, né? Ué, doido, né? É, sim, energético. Mas não, não é energético, não. Vitória! Ó, Vitória, eu posso ganhar um copinho de cinco energético? Ela não bebe, viu? Ela não pode beber hoje. Ela não deu boca, não. Isso aí é um crime, isso aí já passou no limite. Aí quer dizer que a pessoa vai entrando aqui, deixa eu ir pesquisando aqui pra mim. Obrigado, viu? Ai, papai. Nem viagra da gente, cabecinha. Pega o teu também. Eu quero, eu quero, é entrevistar a moça. Que empresa é essa? Eu até bebo já. Meu amor, a gente trabalha pra Del Rio Refrigerantes. E qual é a sua grata? Oi? Sua grata. Você não vai pra minha cara? Meu nome, mulher. É a Edia, Vitória Edia. Desfaço que eu tô a aperfeiçoar a minha formalidade. Muito bem, tá maravilhosa. Estou, mulher. Amei, meu amor. Só que nós temos festa, né, e tamo junto, né? Ela arruma outro Del Rio Refrigerantes se ela quiser, que esse aqui é meu. Bora, cuida. Qual é a TV de vocês? Obrigado. Anda, Magalhães, nós vamos entrar agora. Vamos saber se nós vamos ser pelo menos revistados, né? Revistado agora. Agora a gente vai pra entrevista, meu irmão. Eita, Vanda Magalhães, a gente já está aqui no Bar do Vicente Neri. Não é não, Jailo. Fazendo sucesso, né? Que coisa incrível, né? E olha que ornamentação bonita que fizeram pra este evento tão incrível aqui em Itapipoca. Você tá gostando? E a gente não poderia ficar fora dessa, né, Jailo? Com certeza. E a gente vai agora curtir a festa. Agora, 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 não é isso? Agora, cuida. E aí, amiga? Mulher da academia, direto pra cá. Claro. O povo de casa quer saber qual é a sua graça. Olha, a Alessandra é muniz, mas todo mundo me conhece por ele. Mulher da academia. E a expectativa do show? Vai ser top. Faz muito tempo que o Centinelo não meia pra cidade, né? A gente está esperando uma festa bombástica. Mulher, tu tá linda? Eu tenho que fazer, tu dá uma voltinha, vai. Eita, mano. Linda. Mais um, mais um abracinho. Você tá dançando um forró hoje, prefeito? Na hora, meu irmão. Forró, alegria. Muita felicidade. Vicente Nery hoje. Eu já levei pro meu programa, mas agora vim assistir ao vivo. Hoje o prefeito vai dançar até acabar o sapato? Se Deus quiser. Se Deus quiser. É verdade. Eu sou do Vicente Nery. Adoro, adoro a festa, adoro dançar forró. Tô fã. Lysiane, mulher. Dá a voltinha. Olha aí, coisa bonita. Linda é ela, rapaz. Ela é um... Pois seja bem-vinda, viu? Obrigada, querida. Parabéns, Thaís. Aqui é o... Tá aqui? Ah. Tem uma personal bronze aí, ó. Flamosíssima, da cidade. Ah, é? Tá dançando até forró, olha. A senhora... Vou só atrapalhar o teu forró, viu? Calma, meu filho. A senhora tá gostando do show. Vamos, vamos. Vamos, na hora de ver o Vicente Nery. Olha, nós estamos com uma personal bronze, uma das mais conhecidas e top da cidade, né, Jair? Inclusive, tá toda bronzeada, né? Sim. Você acha que dá certo um bronze em mim, um bronze? Esse bicho parece que é. Não, dá não. Não, não, né? Ei, somente as mulheres fazem bronze e os homens também? Ah, os homens também fazem, né? Tem cueca, Marquinha. Faz sim. Só que ele não deixa fazer em homens. Ai, não, o maridão não deixa, não. Olha, o senhor falece para aquele Richard, é verdade. Não, mas para não, fica aqui. Não, não. Não? Com certeza. Parece, não parece. Você é aquele cara das cobras. Não. Não. Um sapo. Venenoso? Pessoalhento? Perigoso para mim, para os meus animais? Mas o senhor tem cara de que gosta de cobras. É mesmo. É mesmo, né? Não, mas eu não me interprete mal. Ah, qual é o seu nome? Alex. Prazer. Obrigado pela entrevista. Entrevista mais um pouco, pergunte mais alguma coisa. Qual é a expectativa para a venda? Ela falou muito de cobras, eu acho que ela está com vontade. Espero que a festa seja boa e que a gente se desvita bastante e saia daqui feliz. O apartador vai lhe vender uma mesa, né? Venda a mesa? Ei! É professor e eu... Ah, é professor. A mesa dele já está guardada, reservada. Já está reservada. E ele disse que não pede o senhor do Vicente Tere. Ele é fã dele e os garçom também. E eu estou aqui para atender ele. Negão garçom daqui. Pois, cante uma música do Vicente Tere agora. Eu estou apaixonado hoje, não tem como cantar. Canta não. Porque eu estou trabalhando e não tenho permissão de cantar, mas eu amo a música. Pode não. Não. Cantar não. Não, cantar não. Só ele mesmo. E quando a gente está apaixonado, não canta não? Canta os cantores, mas nós mesmos faz só sofrer. Não acredito. O que é uma ação? Vai dar certo. Esse é esse. O rapaz aqui é um dos professores. Eu acho que ele é só novo. Demais. Eita, cachaça pesada. Não é só amor que mata não, meu filho. Qual é o seu nome? Júlia. Olha para a câmera. Eu vou dar aquele boa noite gostoso. Hoje a noite vai ser boa. Para eu me falar? Hoje a noite vai ser boa. Dá uma voltinha aí com o pessoal tranquilo. Você dá uma voltinha. Você está linda. Você está arrasando. Você vem curtir quem é hoje aí? Oi? Vem curtir quem é hoje? Toda das bandas. Sim. Vicente Nero. Com certeza. Tanta a música do Vicente Nero aí. Esqueceu muitas, né? Aí ela esqueceu. Dá uma roupa aí, uma roupa. Júlia Underline. Ela em 67. Que viva. Ei, mulher. Vai beijar muito na boca? Não. Olha. Eu estou perto de você casada, solteira, amantebada. Solteira. Olha aí. Está vendo, né? Mais uma voltinha, está solteira. Vamos casar com essa mulher. Vai beijar muito na boca. Não sei. Como é o teu nome? Como é o teu nome? José Alberto. José Alberto. Você está estiloso com esse óculos. Obrigado, obrigado. Obrigado. Que moda é essa? Você é assim todo dia? Não entendi. É todo dia assim esse estilo? É todo dia. Eu sou roqueiro. Eu gosto de heavy metal. Estou aqui por acaso, mas eu gosto de heavy metal. Ai, é. O homem é educando. Ahn? O homem é educando. Exatamente. A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão, e eu não tinha pra dar, que maldita profissão. Eita, profissão é essa, é forró, é baralho, é mulher. Eu fui o rei do baralho. Ô sucesso grande mais uma vez, o bar do Vicente Neri em Itapipoca. E qual é o seu sentimento em retornar à terra dos três climas? Felicidade de poder vivenciar tudo isso, carinho do povo de Itapipoca. E esse amor é verdadeiro. Estou muito feliz em poder voltar aqui com o bar do VN, o estouro total. Eu digo sempre que aqui começa tudo. A gente está voltando agora depois de dois anos de pandemia. A gente volta com o pé direito. Eu acho que é o primeiro bar que a gente está fazendo, né? E logo aqui em Itapipoca, que o povo, o público e o artista também tem um carinho um pelos outros. Você quer dizer que esse é o primeiro bar pós-pandemia aqui em Itapipoca? Sim, é o primeiro bar e o primeiro de muitos aí que a gente vai fazer pelo Brasil todo. A Wanda Magalhães é sua fã, viu Vicente? A Wanda, eu estou bem respeito. Apesar de uma mulher muito bonita, mas eu sou fã do Vicente Neri e eu também sou fã dela. Olha, eu sou fã da beleza feminina, eu tenho que dizer isso. Com certeza. Mas é verdade, eu sou fã. Obrigado, estamos juntos. Eu estou me tremendo todinha na base, estava chorando com insegurança, deixa eu entrar. Mas você faz a pergunta, mas deixa eu fazer a minha. Faça, faça, faça. Qual a música que marcou assim na sua trajetória? A música? Eu acho que você deve ter o seu namorado. Não, eu sou desquitada. Vixe! Pronto. Desquitada. Mas qual a música? Pronto, esquece o relacionamento. Esquece, esquece. Qual a música que marcou assim pra você assim? Olhe bem dentro dos meus olhos. Canta aí, vai. Que cor é? Seus olhos são várias cores. Pronto, você disse que são todas. Tudo bem. É verdade, cante só uma palhinha pra mim. Meu ex-amor, se não for, perdi muito. Dei outra chance pela última vez. Bebi muita cerveja, eu vim nessa música. Muita cachaça. Chifre que eu levava. Você acredita que uma mulher como eu tomava chifre? É um negócio complicado, né? Eu acho que não tem... Porque chifre é essa situação que não quer saber da beleza, né? Não quer saber do status financeiro. Chifre é uma coisa que vem naturalmente. É normal. Um dia ele chega na tua vida e você não pode deixar ele ficar. Com todo o respeito à sua esposa, mas você é muito bonito. Obrigado, meu amor. Também você é muito linda, viu? Muito obrigada, olha... Com todo o respeito às mulheres e às pessoas, mas você é um capa moda, né? Você é um capa animado, viu? Peixe, não quero agar. Vou pegar na minha mão me tremendo, vou pegar na mão dele. Já que ele não pediu uma voltinha, eu vou dar uma voltinha pra ele. Dei uma voltinha, tá bem? Dei uma voltinha, filma essa voltinha. Também tá tremendo. Deixa eu segurar aqui o microfone. Vou ver isso. Ai, pressão. Ai, o bar fica mais alegre. Fica animado, não. Dá até pra uma. Ô Vicente, a última vez que você veio aqui, eu lhe entrevistei. Vou pedir até pra produção colocar esse vídeo aí. Porque eu era de menor. Ai, você deu um conselho pra mim. Você disse assim, ó... Você não pode beber agora não, você é de menor. Quando você ficar maior e sofrer por uma mulher, ai você volta aqui e me diga... Muito bom e é bom pro cara beber, pro cara ficar feliz. Você não pode beber ainda não. Mas quando você começar a beber, você se sentir saudade da mulher, você vai ver o que é coisa boa. Agora eu sei, papai. Vamos tomar até de manhã agora. Não vai não. Hoje tem que beber, certo? Hoje tem que beber. Não vai não. Então pode beber. Tá sofrendo em leite. Mas olha, tem que continuar bebendo. Depois do estudo, o cara se forma, estudo. Com certeza. Primeiro trabalho, primeiro estudo, depois pro cara... Porque o cara ficar bebendo antes não dá certo não. Ah não, o cara tem que se controlar. É século XXI, né? Tem que começar a trabalhar, todo mundo aí começar a ganhar o pão de cada dia, porque o negócio tá bom demais. É isso daí. Jai, olha, eu não vou me aguentar, vou perguntar. Pergunte, pergunte. Só não vai perguntar besteira, aquela sua pergunta é besteira. Vicente Nery, deixa eu fazer uma perguntinha para o meu nome. Diga, meu nome. Se Banda Magalhães, né, se você é uma pessoa assim, mais acessível, a sua pessoa teria chance? O que é que vocês estão esperando? Qual é a expectativa para o evento de hoje? As melhores possíveis. Não, não, não é a melhor possível. Eu vim em Fortaleza pra prestar festa. E aí vai acabar o chinelo hoje no horror? Com certeza. Com certeza. Oi. Boa noite. Boa noite. Sai daí. A paz de garçom vai me entrevista. Como é o teu nome? Camila. Bianca. Camila. Camila. Camila, dá uma voltinha, Camila, você tá muito linda, Camila. Oi, mulher bonita. Ei, Linha. Linda ela, né? Essa aqui também é linda. Vamos casar com essa mulher. Xuxinha. Olha a vó. Parece. Viemos de Fortaleza pra curtir o chinelário. Vicente. Tá vendo? Olha, é bonito. Mulher bonita, só pode ser de Fortaleza. Com certeza de fora, mas tá gostando disso da pipoca? Sim, estamos. E essa aí, qual a expectativa pro evento hoje? O Vicente é nosso vizinho, a gente vê só porque somos fãs. Ah, e vocês são vizinha do Vicente. Tá vendo aí? Olha aí. Ô, pronto. Ô, vamos reibuscar. Pode ir, vai lá. Obrigada. Ô, vamos reibuscar. Tchau, meu filho. Pode ir. É isso aí, rapaz. Estamos aqui com o Firmino, viu, Vanda? Tá Firmino Mox. Como é que tá o evento hoje aí? Tá show de bola me esperar aí o rapaz chegar pra tocar, né? Que nós estamos esperando por ele aí. Vicente Nery. Vicente Nery. Vai ser show. Estamos aqui com o Vicente Nery, meu amigo. Olha aí, o chapéu do homem. Ah, meu Deus. Quem dera, né, quem dera. O homem é sucesso. Agora eu vendo duas estrelas, né, mano? Você e Vanda Magalhães. Você é um sucesso. Bem na vaquejada, ainda onde? Como é que é? Rapaz, você vai me dar um show agora na estação, né? Show. Acabou agora. A gente vai curtir agora o Vicente Nery, o melhor, né? O melhor. Pra quem não sabe, esse aqui é o Fábio Júnior. É outro Fábio Júnior. É, o Fábio Júnior cantor de Itapoca, né? Cantor de Itapoca. Porque é cantor também. Tem pegado muita mulher ou tá com a mulher casada? Rapaz, tô casado, né? A mulher não deixa não, mano. Deixa não. É. Tô casado, tô casado. Nossa, eu já ia perguntar aí essa mulher que tá aqui atrás lá, tô não? É a minha, é a minha. É a minha. Tá aí. Tá de olho. Diz que é a minha, né? Canta aí a música aí do Vicente Nery, olha aí. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo amo o jogo. Então, vem. Olha a gente tem um chão pra mim. Tamo junto, tamo junto. É um prazer estar no evento promovido pela Fábio Entretenimentos, que tá arrasando a cada show, a cada empreendimento, a festa está maravilhosa, o Bar do Centinário tá ali em aquecimento e venham pra cá, vamos curtir, vamos liberar geral. A noite é nossa. Olha aí, nosso vereador Carlos Pires aqui no nosso evento, como é que tá o evento hoje aí? Boa noite, o evento tá muito lindo, a brincadeira boa, todo mundo se divertindo aqui, apesar da nossa, nós vivemos um momento de pandemia ainda, mas o evento tá muito bom, a gente tá precisando dessa diversão, né? Boa noite, tudo bem, gente? Tamo aqui hoje, né? Na Bebê Estapipoca, curtindo essa grande festa com o Vicente Nery, aqui a Fábio Entretenimentos, produzindo e é um prazer ter vocês aqui conosco. E aí, mulher tão linda, quer dar uma voltinha? Pra mostrar o mundo? A gente vai ter que dar uma voltinha, eita, toda de azul, rapaz. A gente ainda viu, Wanda, eu não tô assim que nem você, não. Vicente Nery, deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Dica aí, meu irmão. Se Wanda Magalhães, né, expôs uma pessoa assim, mais acessível, a sua pessoa teria chance. Pai, eu acho que toda mulher é assim, com todo respeito. Não, quer saber de mim. Vixe, meu Deus, só bato. Então você botou no foguete. Você botou rápido no foguete. Você é uma mulher que qualquer homem que vai olhar pra você, que vê você, vai ter um interesse de você, né? Primeiro tem o chassi, olha o chassi. Não, minha dessa é simpática, que é muito linda. Então assim, com respeito a toda mulher. O chassi. Tô vendo aí? Olha aí. Você quer ser uma presença grande? Vamos deixar ela aqui no camarão aí contigo. Não, não, vamos começar com a entrevista, olha. E o selinho da Epic Amar? Rola. Aê! Vicente, qual é a música que sempre os fãs pedem no seu show? Aquela música que não pode faltar, que a galera sempre tá pedindo. Cara, todas as músicas do VN o pessoal pede muito, mas Senhorita, Ponta de Faca, é, meu ex é, é, ponto G, é, o mundo do joelho. Isso me interessou, ponto G. É, a mulher tem, aliás, o homem e mulher tem um ponto G, todos nós temos um ponto G. E aí, mas são muitas canções que pedem no show, né? Mas uma música que eu tenho notado muito, tem se destacado, são canções que eu tô resgatando lá do, exemplo, dos poetas que a gente tá cantando nos shows, muito forró das antigas pedem, tipo, Caboclo Sonhador, é, é, Vaqueiro Apaixonado, então me pedem muito nos shows. E pra gente finalizar essa entrevista maravilhosa, incrível. Ele vai me dar o meu selinho. Não vai não! Diga aí aquela música que você não pode deixar de cantar hoje aqui em Tabibola. Ah, não pode deixar de cantar? Um é que seja bem marcante assim que você dedica a mim. Passa. Eu vou complicar o homem, a gente. Você é doida demais, você é doida demais, você é doida demais, doida, muito doida, você é doida demais. E aí, Jailon Mendes, mais uma cobertura feita com sucesso, não é não? É isso aí, é com essa alegria que a gente encerra mais uma matéria, mais uma cobertura de eventos aqui em Tabibola, com o Vicente Neri e com essa galera linda que Tabibola tem, né, Wanda? Mais uma de muitas, né, Jailon? É isso aí. Fui paquerada, você também. Não, eu tô de boa, tô de boa. E a gente volta com mais cobertura de show e eventos. Com certeza, essa é a TV Boa Demais, a TV dos Grandes Eventos e o Camarim dos Artistas, um show de entretenimento. Tchau, tchau, pessoal. Cola de nós. E até a próxima. Isso, cola em nós.